Caralho! Caralho! Aeeeeee! Uhuuu! Porra! Uhuuu! 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 Imagina a sua cidade na bicha, mano! Agora ela vai machucar a bicha! Agora ela vai agradecer, mano! Pois você, ó! Imagina a felicidade dela, mano! Ela deve tá ficando, ó! Ela vai ver que a carinha vai ficando! Uhuuu! 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 E agora pra tirar aquela...